Sábado teve sorteio de moto, tu ganhou a tua moto, sábado tu acompanhou, talvez não tenha ganhado porque não comprou o Nordestão, já já 12h50 tem mais um sorteio aqui, mas deixa eu falar pra você da novidade, essa daqui ó, eu fiz questão de raspar, isso aqui eu raspei sábado, ó, e não ganhei, mas ó, tem o bilhetinho do Nordestão, você já conhece o bilhetinho do Nordestão que tá na mão? Bilhetinho do Nordestão tá na mão, e é um real, é um real o bilhetinho do Nordestão, é aquela raspadinha, aqui ó, é um real, raspou, até 500 conto você levou, tá, é um real, você pode raspar, achou três igual, tchau, e ó, mas ali eu comprei por um real e não ganhei, aqui atrás do bilhetinho, tá vendo aqui, você vai botar seus dados, aqui atrás, com um real, você pode ganhar uma moto, ou no mês de julho, ou no mês de agosto, são duas motocicletas sendo sorteadas pra você, é chance extra, além de concorrer na raspada, pode concorrer na preenchada, na preenchida, aqui do lado, ó, é um real, é o Nordestão, com bilhetinho do Nordestão, que custa um real, a pratinha, é um real, aquela pratinha, às vezes, tá no meio do carro, tá no meio do carro, olha, raspou, pode levou, né, lembrando que continua, procura seu revendedor mais próximo, tenha o bilhetinho do Nordestão no seu estabelecimento, viu, bota lá, rapaz, é, no estabelecimento, na hora do troco, ó, senhor, leva aí um bilhetinho do Nordestão, pronto, todo mundo quer, tá, então não fica de fora, tô falando do bilhetinho do Nordestão, daqui a pouco, tem sorteio na tela da televisão, e mostra a cartela que continua, aí, ó, é R$ 4,90, pra concorrer a cinco prêmios todos os dias aqui comigo, sábado teve motocicleta, saiu motocicleta sábado pro centro de João Pessoa, tá, essa semana vamos fazer a entrega, a gente vai mostrar pra você aqui, eu tô falando do Nordestão de prêmios, meu sonho vai se realizar, todos os dias tem sorteio, e a moto, você vai, pode levar, e a Nordestão de prêmio, uma moto zero, você pode ganhar, vamos aqui, nordestondeprêmio.com.br, tem mais informações lá, ó, um homem morreu,